Quando nós pensamos no poder do Espírito, imediatamente a gente lembra de Romanos 8, é um capítulo que praticamente o apóstolo Paulo vai dedicar a qual é a função do Espírito Santo na obra redentora. E é um capítulo muito bom para a gente aprender exatamente qual é a função do Espírito Santo nessa obra da qual nós dependemos. É um capítulo que eu não sei nem como começar aqui, porque ele é um capítulo profundo. Eu jamais ousaria tentar explicar o capítulo todo de uma vez. Quando nós o estudamos, ele pode ser organizado em dez perícopes, dez assuntos diferentes o apóstolo Paulo traz neste capítulo. Então, eu vou ministrar o segundo desses assuntos. O primeiro está nos versículos 1 a 4 e hoje nós vamos ministrar os versículos 5 a 8. Isso forma um assunto inteiro dentro do capítulo e nós vamos procurar olhar para esse texto, para esses versículos, de uma maneira que nós possamos aplicar na nossa vida. Então, vocês certamente não vieram aqui apenas para encher a cabeça de mais informação sobre a Bíblia, mas estão interessados em que o seu caráter, a sua vida, seja transformada continuamente pela palavra de Deus, de glória em glória, para que vocês possam agradar ao Senhor. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos olhar para esse texto em profundidade e vamos procurar aplicá-lo à nossa vida, para sairmos daqui mais próximos da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para nós. Se eu devo dar um título para essa perícope, essa mensagem, será a mentalidade do Espírito. Uma vez que eu estou fazendo a leitura na nova versão internacional, então vamos ficar com a mentalidade do Espírito. E quando nós falamos de mentalidade, a gente tem que se lembrar de que, infelizmente, a igreja tem dependido cada vez mais da psicologia para interpretar, para entender quem é o ser humano, como é que o ser humano funciona, quais são os processos cognitivos, mentais, emocionais do ser humano. E esse é um problema, porque, infelizmente, a psicologia é composta por homens que não têm o Espírito de Deus. Não tendo o Espírito de Deus, eles não entendem as coisas espirituais. E uma vez que o ser humano é espiritual, então a psicologia não pode ter um completo entendimento ou um firme, sólido entendimento de quem é o ser humano. Esse texto que nós vamos olhar é um texto que nós poderíamos chamar da psicologia bíblica. A Bíblia explicando quem é o ser humano, a Bíblia explicando como é que funciona a alma, psique, como é que funciona o intelecto, as emoções do ser humano, de que maneira ele funciona. E, em quatro versículos, esse texto vai nos ajudar a compreender melhor quem é o ser humano, porque ele é do jeito que é e de que maneira ele pode também ser. Vamos para a leitura, então, do texto, no capítulo 8 de Romanos, nos versículos 5 a 8. Esta é a palavra de Deus e a palavra de Deus diz assim, Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A carta aos romanos, ela foi escrita para explicar a justiça de Deus. Para dizer às pessoas que Deus é justo, embora elas não compreendam o modo como Deus age, embora elas não entendam por que o Senhor escolhe as pessoas, por que o Senhor age da maneira que Ele age, Ele é justo e Ele é correto. Isso é um pouco difícil para um cenário em que alguns judeus que faziam parte agora da igreja em Roma, eles tinham uma visão influenciada por uma tradição interpretativa que não ajuda a entender a justiça de Deus. É uma visão que pensa em termos de privilégios. Ah, eu sou judeu, então eu sou privilegiado. E aí eu não consigo entender a justiça de Deus, mas principalmente uma igreja formada por pessoas de cultura greco-romana que foram influenciadas por todo o ambiente de adoração a deuses antropopáticos que tinham emoções humanas, que tinham pensamentos humanos. Muito fácil entender uma teologia assim. Ah, o Deus tal ficou com inveja do outro e aí teve ciúme e adulterou. Bom, uma teologia dessa é só olhar para o ser humano, eu já entendi Deus. Mas Deus não age dessa forma. Deus não é homem. Ele não funciona como os seres humanos funcionam. E então as pessoas ficam perplexas. Como é que eu vou entender que Deus é justo se eu não estou entendendo por que que ele fez isso ou agiu dessa forma ou daquela forma. E a carta aos romanos vai nos ajudar a compreender a justiça de Deus. A entender que Deus é justo, é correto, é perfeito em todos os seus atos, em todas as suas ações. E de uma maneira especial, capítulos 5, 6, 7 e 8 formam uma sessão dentro dessa carta para falar dessa justificação pela fé. Como é que Deus é justo acerca de justificar as pessoas. Como Ele é justo e pode nos justificar. E nesses quatro capítulos nós vamos ter todo o ensino acerca da justificação pela fé e os resultados que ela produz na nossa vida. Então quando nós chegamos no capítulo 8, nós temos qual é a atuação do Espírito Santo dentro desse processo de justificação de um Deus que é justo. Como é que essa justificação acontece na nossa vida. E a nossa perícope dos versículos 5 a 8. Logo depois da primeira perícope do versículo 1 ao 4. Onde o apóstolo Paulo termina inspirado pelo Espírito Santo dizendo que nós precisamos não somente estar em Cristo, mas também precisamos andar, viver conforme o Espírito Santo. E agora Ele quer nos explicar o que é esse andar conforme o Espírito Santo. Viver conforme o Espírito Santo. E Ele vai fazer isso de uma maneira antitética, ou seja, Ele vai opor uma ideia à outra. Você anda no Espírito, isso significa não andar na carne. Vive conforme o Espírito, significa não viver conforme a carne. Então, o que é exatamente o ensino desse texto? O versículo 5 diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O que a NVI está chamando de quem vive segundo e quem vive de acordo é o uso do verbo grego ser ou existir, mas ele vem aqui no participio. Portanto, nós deveríamos traduzir por existente. Quem é existente? Trata da sua existência, da sua maneira de ser, o modo como você existe. Quem é existente de um modo e quem é existente do outro modo. E aí Ele vai dizer, tem a mente voltada. E esse termo aqui traz a ideia de froneó, que é a palavra que o apóstolo Paulo vai usar. Essa palavra é usada para se referir ao diafragma e pela sua proximidade com esses órgãos interiores, com o coração, ele representa a nossa porção intelectual, a nossa porção emocional. Do modo como esse texto é utilizado nesse momento, como um verbo, nós poderíamos usar a tradução opinar. Quem opina de um jeito ou quem opina de outro? Gosto da ideia de opinar ou dar opinião, porque ela vem de um processo de construção mental, onde a pessoa raciocina, onde a pessoa se emociona, onde a pessoa pensa e, então, essa opinião aparece. Nós estamos falando da capacidade de pensar e, então, expressar esse pensamento. E Ele diz, então, na NVI, o que a carne deseja, o que o Espírito deseja. Basicamente, o conceito que nós temos aqui é que vem da carne e que vem do Espírito. A opinião que vem da carne e a opinião que vem do Espírito. A expressão do seu pensamento. Eu não sei o que você está pensando. Eu olho para vocês e, por mais que eu possa tentar ler a sua expressão, eu não sei o que você está pensando. Mas, na hora em que você opinar, na hora em que você expressar essa opinião, quando eu conhecer o que você pensa, a Bíblia diz que só há duas fontes, só há duas origens dos seus pensamentos. Ou eles vêm da carne, ou eles vêm do Espírito. Não existe uma média. Não existe aqui ideologias políticas. Não existem aqui filosofias. Não existe aqui nenhuma dessas coisas. Ou você pensa, expressa o seu pensamento de acordo com a carne, ou expressa o seu pensamento de acordo com o Espírito. Ou ele vem da carne, ou ele vem do Espírito. E é isso que esse texto está nos ensinando. Que todas as expressões da nossa mente, da nossa mentalidade, todas as expressões dos nossos processos de pensamento e das nossas emoções, têm duas origens. Ou são originadas na carne, ou são originadas no Espírito. E que esse texto vai nos chamar a atenção em termos do que é errado, em termos daquilo que a Bíblia considera ruim. No início do versículo 6, nós temos a mentalidade da carne é morte. Poderia traduzir isso bem como pois a opinião desde a carne morte. Apóstolo Paulo usa uma construção bem simples. Bem, é um corte bem reto. Não há grandes rodeios. A mentalidade ou a opinião que vem da carne morte. Nesse sentido, morte como uma separação da vida, como estar separado da vida, sempre a ideia da vida que é dada por Deus, é uma separação definitiva. No final das contas, se eu expresso meus pensamentos, minhas opiniões, a expressão do que vai dentro da minha cabeça, se origina na carne, a consequência disso é morte. É estar separado de Deus, é estar separado da vontade de Deus. e o que que esse texto valoriza? A continuação do versículo 6 diz, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É interessante que ele tenha trabalhado a antítese. primeiro ele disse morte e agora ele diz vida, não é? E nós podemos traduzir, porém, a opinião desde o Espírito é vida e paz. Ou vida e paz. Não há nem o verbo é, simplesmente ele faz um corte e diz a opinião que vem do Espírito. Vida e paz. e dessa forma ele faz uma antítese, ele vai para o oposto. Ele disse morte e agora ele diz vida. Portanto, é continuar vivendo por essa vida que somente Deus pode dar. Mas ele diz também é paz. E a palavra Irene no grego usada aqui ela tem o significado de amarrar junto. eu gosto de traduzi-la por integridade. Não é uma vida onde você vive aos pedaços, não é uma vida onde você vive na solidão, onde você vive fragmentado, mas é uma vida onde você vive junto, onde você está integrado, íntegro. A ideia de paz qualifica essa vida. não é uma vida onde eu estou vivendo aos pedaços, fragmentada, mas uma vida onde eu estou vivendo em integridade. e o que é que proporciona essa vida íntegra é que minhas opiniões, as expressões dos meus pensamentos, as expressões das minhas emoções devem se originar no espírito e quando elas se originam no espírito, então eu tenho vida e paz. E o que é que esse texto então finalmente nos instrui? Qual é a instrução que nós recebemos desse texto? Para onde ele aponta? Versículos 7 e 8 dizem a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Na minha tradução que eu preparei aqui eu diria o seguinte pois finalmente a opinião da carne inimizade contra Deus pois a lei de Deus ela não está subordinada pois nem mesmo é hábil a estar e aqueles na carne existentes Deus satisfazer não habilitados bastante interessante quando a gente vai para uma tradução literal do texto notar a falta de muitas palavras que nós usaríamos para fazer uma composição de modo como o apóstolo Paulo escreve é bastante categórico muito incisivo então primeiro a opinião da carne que é inimizade contra Deus e começa essa parte do texto com uma conjunção forte aqui não é simplesmente como ele já usou porque pois porque pois ele está dizendo assim vou dizer agora a razão de tudo que eu falei antes tudo que eu disse antes eu vou dizer agora e no mesmo estilo abrupto ele disse que a opinião da carne é inimizade contra Deus essa palavra é inimizade a gente já vê entre as obras da carne lá em Galatas 5 uma das obras da carne é inimizade nós estudamos recentemente com os adolescentes profundamente as 15 obras da carne parando para pensar cada uma delas como é que elas acontecem o que elas são inimizade é um sentimento sem ter nem porquê não existe uma razão específica para inimizade simplesmente eu não gosto eu sou inimigo eu me oponho não é uma razão clara não é uma justificativa eu me oponho e esse texto ainda diz que é uma inimizade contra Deus e essa palavra contra ela está bastante relacionada com um ir ir para dentro ela não é uma coisa que eu fico no meu canto com a minha inimizade eu vou no sentido de afetar o outro é uma inimizade que procura agredir a Deus que procura ir e interferir em Deus e nós vemos como muitas pessoas cujos pensamentos emoções se originam na carne como são agressivas contra Deus eu tenho o desprazer de encontrar jovens que foram criados na escola dominical mas que agora seguiram os desejos da sua carne as vontades da sua carne e quando a gente ouve falar de Deus falar da igreja sua inimizade é extremamente agressiva e é disso que o apóstolo Paulo está falando e ele vai dizer por que isso acontece por que esse pensamento essas emoções que vem da carne são originadas na carne por que são inimizade contra Deus por que não se submete a lei de Deus aqui ele usa uma palavra que é muito frequente no Novo Testamento dizendo para vocês se sujeitarem para nós nos sujeitarmos de propósito nos colocarmos na ordem de baixo na prateleira de baixo e aqui nesse caso ele diz para se sujeitar à lei não necessariamente o pentateúco o pentateúco não necessariamente aqui a lei mosaica mas a ordem de Deus aquilo que Deus ordena aquilo que ele determina uma expressão aqui do evangelho do reino o reino de Deus a vontade de Deus a determinação de Deus uma pessoa cujas opiniões cuja expressão dos seus pensamentos e das suas emoções vem da carne ela não se subordina não se submete à vontade de Deus a palavra de Deus aquilo que Deus ordena aquilo que Deus quer e aí ele diz nem pode fazê-lo e aqui essa passagem chega bem perto de no poder do espírito porque o verbo utilizado aqui é dunamai que nós conhecemos mais o substantivo dunamis o poder do espírito vou falar vou falar com os jovens a partir de amanhã e um dos problemas é desmistificar com os jovens essa questão do poder do espírito porque há uma micronarrativa no mundo do adolescente desprezado do adolescente fraco que de repente descobre que tem um superpoder e aí ele vence todos os seus inimigos e o bullying que ele sofria e tal e é ruim que os nossos adolescentes pensem que o poder do espírito funciona assim é um poder recentemente um grande ministério que trabalha com jovens produziu um vídeo porque o tema deles para esse ano é dunamis e então há um adolescente soltando raios das mãos e fica aquele monte de raios saindo o poder do espírito não é para tornar a gente uns pierce jackson o homem aranha para os mais antigos o poder do espírito não faz isso com a gente porque esse poder se aperfeiçoa na fraqueza ele não é um poder que sai raio que solta faísca ele não é um poder que faz a gente ter algum tipo de força independente de Deus independente da vontade de Deus poder do espírito é melhor traduzido como habilidade melhor do que poder é a ideia de habilidade o espírito santo nos habilita a fazer coisas que nós que nós não poderíamos fazer sem ele que na nossa fraqueza que na nossa capacidade nós não somos capazes de fazer ele nos habilita a fazer essas coisas nos habilita a santificar nos habilita a produzir o fruto nos habilita a orar nos habilita a entender as escrituras a pregar as escrituras coisas que sem ele nós não poderíamos fazer esse é o poder do espírito o apóstolo Paulo disse que as pessoas cujos pensamentos emoções cujas opiniões se originam na carne não tem a habilidade de se colocar debaixo da lei do Senhor e como só há duas possibilidades nessa passagem ou é de um jeito ou é de outro nós podemos entender que aquele cujos pensamentos cujas emoções cujo processo intelectual cuja mentalidade se origina no Espírito Santo ele tem a habilidade de se colocar debaixo da vontade de Deus de se colocar debaixo do querer de Deus porque os desejos da carne não governam porque os desejos da carne não dirigem mas é tão interessante isso o apóstolo Paulo não somente termina versículo 7 dizendo acerca desse poder dessa habilidade mas o versículo 8 também ele vai dizer quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus ele usa de novo o mesmo verbo do Namai não tem habilidade de agradar a Deus portanto quem tem uma mente uma mentalidade a expressão a opinião que resulta das suas emoções e dos seus processos intelectuais se ela é originada na carne essa pessoa não tem a habilidade nem de se colocar debaixo da vontade de Deus da lei de Deus da determinação de Deus nem consegue nem tem a habilidade de satisfazer a Deus a palavra utilizada aqui ela é traduzida frequentemente como agradar mas ela é agradar porque satisfez a expectativa do outro portanto eu gosto da ideia de satisfazer você só vai satisfazer a Deus só vai deixar Deus contente só vai deixar Deus satisfeito se você tiver esse poder e só tem esse poder aquele cujos pensamentos cujas emoções cujas opiniões se originam se originam em o Espírito Santo no Espírito Santo então olhando para esse texto vamos pensar um pouco sobre como é que ele se aplica na nossa vida ele não é um texto que diz como é que nós vamos da carne para o Espírito ele é um texto que diz ou você está na carne ou está no Espírito em outras partes da Bíblia nós vamos falar sobre conversão sobre mudança mas basicamente esse texto usando o participio falando de como é que você existe nesse momento ele está nos dizendo ou nos levando a uma avaliação eu preciso avaliar a minha própria vida eu preciso saber se aquilo que eu falo aquilo que eu digo se as minhas expressões no dia a dia se elas são originadas na carne ou se são originadas no Espírito e esse texto ele deixou bem claro como é que eu faço essa avaliação e ao expor esse texto eu sou obrigado a avaliar a minha própria vida meus pensamentos minhas emoções minhas atitudes minhas expressões minhas opiniões estão vindo da carne ou estão vindo do Espírito e você deve fazer isso também deve poder avaliar a sua própria vida para saber de onde estão vindo as suas expressões as suas opiniões esse texto obviamente vai se juntar a outros textos mas nós não fomos chamados essa manhã para ficar imaginando como é que eu me torno mais espiritual mais carnal eu fui chamado para fazer uma avaliação de como eu estou porque sem essa avaliação sem essa confissão nada do que ainda vai ser ensinado neste capítulo nada do que ainda vai ser ensinado na consciência cristã nada do que você vai ouvir ainda nas escrituras vai funcionar se você não puder chegar diante de deus e confessar senhor minhas ações minhas atitudes estão vindo da carne ou estão vindo do espírito porque é depois disso que todas as outras coisas vão funcionar então hoje você ainda vai ouvir nessa manhã duas mensagens certamente profundas e poderosas depois à tarde você tem mais uma porção de coisas para você ouvir depois à noite e até terça-feira mas você não vai aproveitar nada se você não estiver claramente consciente de quem você é de onde vem as suas atitudes de onde vem a sua conduta de onde se originam as expressões da sua emocionalidade da sua intelectualidade porque se originam da carne é morte se originam do espírito é vida e paz é um texto que nos encosta na parede de uma maneira abrupta exige de nós uma avaliação infelizmente como eu comecei dizendo com a psicologia nós aprendemos a dar um jeitinho é dar longas explicações para os comportamentos foi a mãe foi o pai foi uma experiência traumática foi não sei o que e nós damos muitas desculpas para o nosso comportamento esse texto não permite isso ele está dizendo ou as suas expressões estão vindo da carne ou estão vindo do espírito e se você não puder fazer essa avaliação então você não pode aproveitar tudo aquilo que Deus ainda tem para dizer corvo a sua cabeça e tenha um tempo de reflexão e de avaliação veja de onde estão vindo de onde vem as suas expressões as suas opiniões os seus sentimentos como é que eles aparecem as suas as suas Legenda Adriana Zanotto